Fala rapaziada! Beleza? Estamos aqui no Mossoró Rio Grande do Norte, fui saindo ali do posto Nassau né, vou levantar o vidro aqui para o som dar uma melhorada. Cadê a manivela do vidro agora? Fui saindo ali do posto Nassau né galera, fui saindo ali do posto Nassau, postão ali do avô do amigo meu, ligar o ar. E agora viatura carregadinha de sal, o complemento já está em cima né, o complemento que eu trouxe está de Brasília. Aí eu não quis ir vazio para Fortaleza né. Eu não quis ir vazio para Fortaleza, carreguei um sal e deixei o complemento na frente. Carreguei isso no sábado, aí o final de semana eu fiquei aqui em Mossoró, que eu tenho muita amiga, eu morava aqui e tal. Aí um amigo meu me chamou para ir almoçar na casa dele agora ali na Abolição, aí hoje é domingão, domingão, vou almoçar lá, vou dar um tempinho por lá, quando for, quando o sol baixar eu dou uma adiantada ali para Fortaleza né. De Mossoró para Fortaleza é perto, é 250km só, e vou dar uma adiantada, vou almoçar, abastecer, fazer umas coisinhas e adiantar o lado. A gente vai passar em frente ao posto Nassau aqui, tem até uns amigos meus lá de Belém do prédio, acho que é Belém do Prédio do Cruz que eles moram, ou é Belém, porque é duas cidades, não é não Belém mesmo, Belém. É duas cidades com um nome parecido, Los Manos né, Los Manos aí, Michelangelo, Michel, o pai deles, Silveira, Marconi, estão tudo com as carreteiras aí no posto onde eu estava né, amiga aí das antigas, eles tinham uma loja de acessórios e eu fornecia equipamento para eles né, fazer um buzineiro aqui. É nada, molecada, você tá doido? Segura menina, a pressão, a pressão aqui é 45 por 32, é pressão alta. Aí galera, eu morava aqui ó, eu não sei se vai dar para a câmera filmar, uns prédiozinhos que tem do lado direito ali, várias torres ali ó, do lado direito aí do vídeo. Eu morava aí né, me mudei ano passado daí, isso aqui era a minha rota, eu entrava aqui à direita, bem nessa entradinha aqui ó, ó lá os apartamentos lá, eu morava nesse apartamento, eu entrava aqui à direita, nessa placa amarela. E sei que aqui é massa demais, eu tava em casa aqui, e aqui eu me sinto em casa na verdade né. Se Deus quiser eu vou em Fortaleza, volto pra cá, vou carregar lá que eu vou botar o seguro no veículo, colocar o rastreador né. E vai dar tudo certo aí, se Deus quiser. E vamos que vamos né, isso aí. Galera que tá gostando aí do canal, se inscreva. Esse vídeo é mais pra galera conhecer um pouco de Mossoró aí né. Tem uma galera que mora em Mossoró aí, teve um rapaz aí que comentou, tava lá na abolição na casa desse amigo meu ontem. E ele comentou os vídeos, disse que viu o caminhão e realmente ele viu mesmo, que tava no lugar que ele disse. Tem uns inscritos aí de Mossoró né. De Mossoró aí eu morei 20 anos praticamente nesse lugar, 20 anos. É muito tempo né. Tô vindo pra cá com 6 meses, voltei ano passado com 20 anos. Tá passando aqui nas proximidades do posto Olinda, posto Olinda aqui à esquerda, foi onde eu peguei a carga né. Aí agora vamos subir o viaduto do shopping. Quem tá passando por baixo do viaduto vai pro shopping, pra UNP também, Universidade do Potiguar onde eu estudei. Quando eu tava estudando na administração né. Eu entrava beirando aqui o viaduto e passava por baixo dele voltando lá. Ou então ia aqui direto e fazia o retorno. E pegava a esquerda aqui, sentido shopping né. Velhos tempos de estudantes. Corujinha já foi universitário também viu. É nada. Velhos tempos. Velhos tempos não, tem pouco tempo na verdade né. Tem pouco tempo. Mas caminhão é um vício né. Quem conhece não esquece. É igual o Rani tava me dizendo ali, joinha. Um amigo da gente, tava nas carritas também. Rapaz, caminhão é um vício. Cara que... Você pode trabalhar 5 anos com caminhão, mas você vai ter que... Você vai querer outro, é viciante esse trem é... É um vício. É bom demais. Bom demais, bom demais. Já tô chegando aqui nas proximidades aqui da casa dele né. Da casa do meu brother ali. Vou entrar direito aqui na... Na castanha aqui, na fábrica de castanha né. Na Uzi Braz. E... A casa dele é pertinho. É bom que daqui eu já saio sentido Fortaleza. Esse sentido que a gente tá indo... É sentido Fortaleza né. Aí é bom que eu já abasteço. Já almoço aqui na casa dele. E já faço carreira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só faltou arrancar. Vamos lá. Vamos lá. Você disse que é coisa simples de consertar, né? Vamos lá. Vamos lá. Retorno... Vamos lá. 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 aí adriano alô galera um abraço aí